Música Nesse terceiro bloco a gente continua o papo e os trabalhos é com o SBPC. Eu lembro quando eu era aluna aqui da universidade, quando a gente falava em pesquisa científica, era o gás, era o plus que a gente precisava para se alinhar com aqueles professores que a gente admirava mais e desenvolver um projeto de pesquisa científica também, né? Os painéis, uma série de coisas, isso gerava na gente uma outra perspectiva da própria universidade. Como é que é para você, idealizador de muito do que acontece na SBPC, essa proposição para os alunos, para os estudantes? Bem, a SBPC é uma instituição extremamente importante, porque ela reúne aproximadamente 100 sociedades científicas de todas as áreas de conhecimento. E ela promove, desde o seu nascimento, reuniões anuais, que são realizadas em julho e cada ano em um lugar diferente. Essas reuniões reúnem as melhores cabeças da ciência brasileira e é uma oportunidade muito importante para que os jovens, tanto do ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, possam ter um diálogo com autores de livros. Então a SBPC, sob o ponto de vista de defesa da ciência e tecnologia, da divulgação científica, é extremamente importante. Mas ela também toma posições quando vê alguma coisa que tem erros muito grandes. Por exemplo, durante a ditadura militar, a SBPC era uma das poucas instituições onde se podia fazer uma reflexão e uma reflexão crítica no regime autoritário que nós tivemos. E como a educação é uma frente importante para agora e para o futuro, a SBPC instituiu esse grupo de trabalho de educação que tem pessoas com muita experiência nesse grupo. Uma delas é o coautor do nosso livro, Mozart Neves Ramos, que foi reitor por duas vezes na Universidade Federal de Pernambuco, foi secretário de educação desse estado, é um dos membros mais importantes da Câmara Básica do Conselho Nacional de Educação e por muitos anos foi o diretor executivo do Movimento Todos pela Educação. Ele é membro do nosso grupo de trabalho, o professor Enio Candotti, presidente da SBPC, Luiz Davidovich, que coordenou a última conferência de ciência e tecnologia, Marcos Formiga, Nelson Maculã, e além desses representantes da academia, nós temos representantes dos estudantes, do setor empresarial, do setor profissional e a SBPC está nessa luta pela educação. Ela se manifesta recentemente, há um manifesto que está sendo um abaixo-assinado para a defesa dos royalties do pré-sal para ser investido em educação, em ciência e tecnologia. Imagina só! De maneira que a SBPC, eu diria, é uma das principais agremiações, organização dentro do Brasil, no sentido de pensar no presente, mas principalmente pensar no futuro. E você é a prova disso, porque na revista da CIE a gente vê também publicado muito do pensamento de vários desses inquietos, dos quais você faz parte desse bom grupo de inquietos aí, e os artigos que estão aqui foram publicados no Correio Brasiliense. Então, assim, ao mesmo tempo que se faz pela educação, o senhor está atuando na área da política, etc., pela educação, também tem a contrapartida intelectual dessa provocação, que é importante, e que é motivada pela própria Darcy, por exemplo. Sim. Se o intelectual, se o acadêmico, ficar discutindo as coisas com eles mesmos, nada vai mudar. Não mudou os manifestos do pioneiro da educação. É preciso que a sociedade se envolva. E essa aventura de escrever em jornais, que eu tive e muitos colegas têm, é extremamente importante, porque é uma maneira de a gente fazer com que a luta pela educação seja apropriada pela sociedade. Não tem nada de novo no nosso livro. Tem muita coisa repetida há décadas, mas a intenção é exatamente fazer com que a educação seja um tema discutido e resolvido. E o que você tem conseguido nessa área? Agora que você está trabalhando no âmbito político mesmo das coisas, que você vê como é que funciona toda uma discussão, as provocações do senador Cristóvão Buarque, como é que você vê o âmbito político da educação? Olha, qualquer discurso de campanha, seja de vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da república, o discurso é a favor da educação. Mas o que acontece? Parece que há uma amnésia aguda e tudo aquilo que os candidatos falavam que iam fazer na educação é simplesmente esquecido. Evidentemente, há algumas exceções. O que precisa é que os nossos políticos coloquem a educação como uma política de Estado que não seja um dividendo político para a próxima eleição. Então, a gente deve eliminar do nosso vocabulário dentro da educação a palavra descontinuidade. Se você estudar a história do desenvolvimento da educação no Brasil, você vai ver que muitas iniciativas brilhantes foram introduzidas. No entanto, a vida dessas iniciativas são curtas. Então, o que nós precisamos é realmente ter uma meta de qualidade da educação e começar agora sem descontinuidade, independente do partido político que assuma a presidência ou o governo de um Estado. Educação não deve ser um tema partidário. De maneira que é assim que nós vamos conseguir realmente atingir uma meta de ter um povo educado que vai ser base para um povo feliz. E eu creio que isso é possível. Se eu não acreditasse nisso, eu ia me recolher aos meus próprios pensamentos. E existem colegas com essa mesma atitude que muita gente chama a gente de sonhadores, mas eu creio que ainda é tempo de a gente pensar num país melhor para os nossos filhos, netos e nossos descendentes. Eu fico feliz porque o senhor está na subsecretaria que está trabalhando com crianças. Então, como é que estaria lá se não tivesse esse pensamento? Pois é, eu atuei muito na minha vida na pós-graduação, fui diretor de avaliação da CAPES, trabalhei minha vida toda acadêmica na graduação com alunos de ensino médio, mas cheguei à conclusão que o mais importante é a criança. É começar lá aproveitando todo esse capital a ser desenvolvido que é natural da criança. Por exemplo, uma criança, quem ensina uma criança a falar? Ninguém. Ela simplesmente olha, escuta e acaba controlando as suas cordas vocais e fala. Uma criança com um ano, um ano e meio, já começa a falar sem nenhum método. Quer dizer, já há na criança aquele potencial de ela aprender a falar. Veja você, que é criança de um ano e meio, aprende até a falar chinês, que deve ser complicadíssimo. Então, a criança tem um potencial, a criança, na sua essência, é boa. Então, se ela for conduzida no ambiente educacional, na escola e no ambiente familiar e no ambiente social, sem dúvida, ela vai ter, quando adulta, um comportamento social que a gente espera de um país com tanta beleza, com tanta riqueza de natureza, como é o nosso Brasil. Eu acho que o senhor tem um bom desafio para os próximos anos, hein? Sim, mas sem desafio, a vida fica mais ou menos vazia, né? Uma abertura e fica aqui no finzinho dessa entrevista. A vontade de conversar com o Isaac para sempre é grande. Eu acho que a gente teria muitos tópicos ainda a serem discutidos nesse sentido. Mas fico com o convite, então, para você voltar. Você vai publicar mais alguma coisa. Como é que está aí a produção? Com todo prazer eu volto. Essa pergunta é muito difícil. Enquanto a minha mente funcionar, eu vou falar e escrever. Não vou deixar de te provocar. É, quanto tempo eu não posso dizer, mas essa é a minha intenção e com todo prazer eu voltaria a falar com a UNB TV. Obrigada, viu, professor? Gente, ficamos então aqui e até um próximo Tirando de Letra. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.